Bem amigos, novidades na estrada, voltando aqui novamente, nessa noite tão especial, então quero dizer pra vocês que o grande dia chegou, a grande noite chegou, sinos hão de abalar, orações hão de festejar a chegada do nosso menino Deus, sonho hão de se realizar, muitas lembranças, muitos risos se foram, alguns nos deixaram com muitas lágrimas nos olhos, pois o nosso menino nasceu, sorriam, rezem, orem, sejamos leves e alegres na presença espiritual do Senhor, elevemos nossos olhos aos céus, pois um dia, há muito tempo atrás, de fato tudo isso aconteceu, Há relatos e escritos, a história é verdadeira, os sentimentos são reais, basta se envolver na magia do amor e acreditar nos anjos e arcanjos, anunciando uma boa nova, um tempo novo e Natal do menino Deus. Estamos de passagem, somos igual aos pastores, vamos dar de presente ao menino Deus, nosso melhor de cada dia e quando nós formos embora, deixaremos lembrança de paz, de ternura, Natal, vida, esperança de dias e anos melhores, amor, caridade, justiça, sabedoria, que o Espírito Santo de Deus nos preencha de otimismo e fé. Feliz Natal a todos, saúde, paz, alegria, família, novidade na estrada, como eu costumo dizer, é o que tem para hoje, pessoal. Agora vamos para um show de imagem gravado na cidade de Santo André, porque literalmente é Natal. Feliz Natal a todos, é nóis que nóis. Bem amigos, voltamos aqui novamente, hoje, essa noite de Natal, eu quero trazer para vocês aqui uma novidade na estrada aí, pessoal. Olha aí, olha aí, olha aí que nós temos para hoje aí, ó. Aqui é o... É o show de luzes aqui da cidade de Santo André, montado especificamente aqui para o Natal. E a gente vem trazendo aí, ó, essa novidade para vocês aqui na Praça Central Parque. Lembrando que a noite de Natal... Mantenha-se à esquerda para a Praça Fábio Castro Aveli. Em seguida, mantém-se à direita. Ela deve ser comemorada o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, olha aí, pessoal. Essa novidade na estrada aí que nós estamos trazendo hoje na noite de Natal aí. Feliz Natal a todos, um abraço de coração aí. Entendeu? Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, todas as áreas da sua vida, ok? Lembrando que se você está chegando nesse canal aqui, já aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve, porque hoje é uma noite de alegria. Hoje é a noite que nós comemoramos aí o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Dependente da sua religião, estamos aí trazendo mais essa novidade pra vocês aí, ok? Então, diretamente aqui da cidade de Santo André para o mundo, nós vamos trazendo esse show de luzes e imagens aqui da região. Em seguida, mantém-se à esquerda para a Avenida Professor Valdemar Marti. Vamos dar uma voltinha aqui. Valdem-se. Nossa amiga aqui não para de falar. Olha aí, pessoal. A cidade toda iluminada. Foi montada aqui especificamente para o Natal. Ok? Aqui é para a gente passar, mas não pode descer do carro, não pode desembarcar. A galera aí está tirando foto aí, enfim. Mas a ideia é não poder desembarcar. Olha aí. Vou passar aqui no túnel. Um Feliz Natal a todos. É uma noite de alegria. Que você possa estar ceiando junto da sua família. Que você possa estar curtindo esse momento aí de alegria. Novidade na estrada. Sempre trazendo uma novidade pra vocês. Hoje, diretamente aqui da cidade de Santo André para o mundo. E eu desejo a todos aí um Feliz Natal. A todos aí nesse momento de muita alegria aí pra vocês, pessoal. Olha ele aí. O show de luzes. Aqui um bonecozinho, um coração. Nós estamos aqui na Praça Central Parque. No bairro Vila Assumpção. Aqui na região aqui de Santo André. No grande ABC Paulista. Isso aí, ó. O vídeo de hoje é um vídeo extremamente rápido. É um vídeo... Aqui a nossa direita é o parque. É o parque central. Ok? Vamos dar uma última passada no túnel. Eu quero dizer pra vocês, pessoal. Um Feliz Natal a todos. E vamos que vamos que amanhã, às 8 horas da manhã, teremos mais uma novidade aqui no canal. Curtam mais um pouquinho aqui das belas imagens do túnel iluminado na cidade de Santo André, nesta noite de Natal. E eu quero dizer pra vocês que eu estou indo nessa. Fui! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.